O trânsito foi liberado desde ontem aqui na Avenida dos Pianeiros, setor Recreio Panorama. Então o trânsito agora flui normalmente. Ele estava bloqueado por conta da obra desde janeiro aí, quando essa ponte acabou cedendo por causa das fortes chuvas. E ontem então foi liberado essa região que liga aqui o Panorama, o Itamaracá, tem também Maria Dilce. E eu inclusive recebo aqui o secretário de Infraestrutura de Goiânia, Don Zona Matos, que vai explicar pra gente O que foi feito aqui? Porque foi uma obra emergencial, né? Foi dentro do prazo? O que vocês fizeram aqui nesse local? Na realidade foi rigorosamente dentro do prazo, até um dia antes, porque nós iniciamos essa obra, demos a ordem de serviço em 13 de abril desse ano, no dia 12, agora de agosto, que foi ontem, nós liberamos para o tráfego. Então foi uma licitação emergencial, tivemos assim que correr para fazer levantamentos, topografos, projetos, licitação e também até calcular a cota de inundação de toda essa bacia aqui do Corrego Caveirinha. Então essa ponte hoje está 1,25m acima da cota de inundação. Então nós não teremos problemas nos próximos 50, 100 anos. Então nós fazemos obras para que elas tenham uma vida útil muito maior que as vezes aquelas que anteriormente foram feitas, até porque a situação hoje é totalmente diferente, né? As águas estão caindo muito intensamente no mesmo local e num curto espaço de tempo. Essa obra, ela está totalmente concluída? Falta algo ainda a ser feito? Não, assim, em termos da ponte de liberar para a trafegabilidade, com esse guarda-corpo aqui de 1,20m, ela está totalmente concluída. Agora faltam alguns detalhes que seriam assim, como se diz, para dar uma maquiada, né? Ali em termos de passar o batom, nós temos aqui as vertentes aqui do Corrego, que nós vamos plantar grama e tudo e dar assim o acabamento, mas isso não fazia parte do escopo da licitação. A própria SEINFA, juntamente com o Comum, que fará esse trabalho. A gente vê durante o Corrego aqui, o leito, né, de que tem algumas áreas de erosão. Isso prejudica também para o transbordamento do Corrego? É preciso essa atenção também? É, sempre nós estamos, assim, constantemente vigilantes quanto a isso, fazendo essas proteções, combatendo as erosões, né? A AMA desenvolve os seus prades, a própria AMA faz esse trabalho também e a SEINFA, em alguns casos, ela executa esse serviço de combate às erosões. Nos diversos cursos da Água de Goiânia, hoje nós temos cerca de 85 cursos da Água em Goiânia e tem não só a defesa, você viu como a AMA e a SEINFA ficam fazendo a manutenção de todos esses cursos da Água. Só reforçando, então, a ponte aqui sobre o Corrego Caveirinha está liberada desde ontem no setor Recreio Panorama aqui, que liga também a Itamaracá. O pessoal já pode passar por aqui tranquilo.